Beloto no piseiro Tô solteiro, o bicho pegou Paredão tá blocando, não tem hora pra parar É cachaça novinha, vai embrasar Paredão tá blocando, eu vim lá no interior Tô solteiro, o bicho pegou Paredão tá blocando, não tem hora pra parar É cachaça novinha Pá, pá, parará, pá, pá, parará Cachaça e eu de pá, cachaça e eu de pá Pá, 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 parará, pá, pá, parará Cachaça e eu de pá, cachaça e eu de pá Pá, 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 parará Cachaça e eu de pá, cachaça e eu de pá Pá, 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 pá Cachaça e eu de pá, cachaça e eu de pá Bora meu piseiro, bugido, cavaco, joga pras cabeças Bora abrindo CDs, jaca CDs Paredão tá blocando, eu vim lá no interior Tô solteiro, o bicho pegou Paredão tá blocando, não tem hora pra parar É cachaça novinha, vai embrasar Paredão tá blocando, eu vim lá no interior Tô solteiro, o bicho pegou Paredão tá blocando, não tem hora pra parar É cachaça novinha, vai! Pá, 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 Cegonews.net, acesse suamusica.com, tamo junto Beloto no Piseiro Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão É paredão e rabetão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão É paredão e rabetão Joga pra cima, vem, vem Isso é Beloto no Piseiro, menino E elas quando chegam na festa O paredão logo já começa Elas gastam seu próprio dinheiro Vai, toca, Beloto no Piseiro E elas vem chegando pra frente do paredão E a morena já na cena vai descendo até o chão Ela vem chegando pra frente do paredão E a negona já na cena vai descendo Vai, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão E elas quando chegam na festa, o paredão logo já começa Elas gastam seu próprio dinheiro, vai tocar pelo outro no piseiro Elas vem chegando pra frente do paredão e a morena já na cena vai descendo até o chão Ela vem chegando pra frente do paredão, a morena tá na cena vai descendo, desce, desce Até vai, vem, foi, 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 É o seguinte, é o seguinte, tá ficando gostoso, tá ficando legal Então desce, 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 desce Até o chão, até o chão, até o chão Vai, é paredão e rabetão até o chão, até... Vem com o Beloto, vem, vem! Eita, é paredão e rabetão até o chão, até o chão, até o chão, até o chão É paredão e rabetão Vai, todo mundo no chão É Beloto no piseiro, menino Mais uma do Beloto, estou no papá Se liga, galera, olha o desmantelo A novinha agora tá dançando, é no piseiro Se liga, galera, olha o desmantelo A novinha agora tá dançando, é no piseiro Bota um solinho pra galera E vem, e vem Se liga, galera, olha o desmantelo A novinha agora tá dançando, é no piseiro Se liga, galera, olha o desmantelo A novinha agora tá dançando, é no piseiro Eu vou ligar meu paredão, pra tremer o chão Pra tremer o chão, pra tremer o chão Eu vou ligar meu paredão, pra tremer o chão Pra tremer o chão, pra tremer E bota a mão no joelho, a outra na cabecinha Desce, desce, treme safadinha Bota a mão no joelho, a outra na cabecinha Desce, 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 desce E treme a bundinha Se liga, galera, olha o desmantelo A novinha agora tá dançando, é no piseiro Se liga, galera, olha o desmantelo No paredão tocando, beloto no piseiro Se liga, galera, olha o desmantelo Se liga, galera, olha o desmantelo A novinha agora tá dançando, é no piseiro Se liga, galera, olha o desmantelo A novinha agora tá dançando, eu vou ligar Eu vou ligar meu paredão Pra tremer o chão, pra tremer o chão Pra tremer o chão Eu vou ligar meu paredão É pra tremer o chão, pra tremer o chão Pra tremer o... Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar Eu já liguei, é pra tremer o chão É pra tremer o chão Eu vou ligar meu paredão É pra tremer o chão, é pra tremer o chão É pra tremer o chão Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar É pra tremer, é pra tremer, é pra tremer Eu vou ligar meu paredão, pra tremer o chão Pra tremer o chão, é pra tremer o chão Vem, vem! Aô, trem bom demais! Se é velho do piseiro, menino! Bota pra aturar nos paredões! Vem! Tata, 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 tata Aô, paixão demais! Essa é mais uma nossa composição Magnus Compositor tá com nós, tudo junto! Acento News, ponto net, net O brilho dos seus olhos, tem a imensidão do mar Um acaso do destino, que veio nos separar Tão carente de amor, aqui na solidão Eu preciso de você, tá comprovado é paixão Não dá pra viver, fingindo que está tudo certo Quero ter você por perto, e a distância não vai ser motivo Não dá pra viver, fingindo que está tudo certo Quero ter você por perto, e a distância não vai ser motivo Roda o mundo só pra ter você comigo É paixão demais! Se é velho do piseiro, menino! Tão carente de amor, aqui na solidão Eu preciso de você, tá comprovado é paixão Olha, não dá pra viver, fingindo que está tudo certo Quero ter você por perto, e a distância não vai ser motivo Não dá pra viver, fingindo que está tudo certo Quero ter você por perto, e a distância não vai ser motivo Roda o mundo só pra ter você comigo Vai gravando a vela! Abração nosso parceiro Jadson AceboNews.net Tamo junto! Acesse Suamusica.com Isso é Beloto no Piseiro, menino! Beloto no Piseiro Estou na cidade, amor é verdade Eu já sei que até me procurou De bar em bar, a noite inteira Dormou todas e não me encontrou Você aprendeu que amor de verdade Não se encontra em qualquer esquina A saudade bateu, o coração doeu É assim que a vida ensina Vem! Se for pra você me esquecer de uma vez Eu respeito Se for pra você me amar outra vez Eu aceito Setenta vezes sete é pouco pra nós Castigo dobrado é pouco pra nós Setenta vezes sete é pouco pra nós Castigo dobrado é pouco pra nós Você aprendeu que amor de verdade Não se encontra em qualquer esquina Saudade bateu, o coração doeu É assim que a vida ensina Vem! Se for pra você me esquecer de uma vez Eu respeito Se for pra você me amar outra vez Eu aceito Setenta vezes sete é pouco pra nós Castigo dobrado é pouco pra nós Castigo dobrado é pouco pra nós Sentimento é esse menino Sembeloto no piseiro menino Pode balançar Mais uma nossa composição Zé Carlos Forró Trançado Tamo junto Sembeloto no piseiro menino E vai! Chama, 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 chama Chama na praça A minha pegada é muito boa E tá tocando até em quarto de patroa No quarto da empregada toca no Fusco e no Coz Agora toca na traseira de carro A minha pegada é muito boa E tá tocando até em quarto de patroa No quarto da empregada toca no Fusco e no Coz Agora toca na traseira, vai! Toca, toca, é na traseira de carroça Peloto no piseiro, bebê chama na bota Toca, é na traseira de carroça Toca, toca, é na traseira de carroça Peloto no piseiro, vai bebê chama na bota Chama, chama, chama! Chama na pressão! Semelos no piseiro, menino! E vai, e vem, e vai! Aí, ó! A minha pegada é muito boa E tá tocando até em quarto de patroa Quarto da empregada, toca no Fusca e no Corroça Agora toca na traseira de carroça A minha pegada é muito boa E tá tocando até em quarto de patroa Quarto da empregada, toca É, rapaz, agora toca, 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 toca! Vai! Toca, toca, toca na traseira de carroça Toca, 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 toca na traseira de carroça Toca, toca, toca na traseira de carroça Peloto no piseiro, todo mundo gosta Toca, é na traseira Vai! Vai! Chama, bebê! Eu disse, toca, toca na traseira de carroça Eu disse, toca, toca na traseira de carroça Peloto no piseiro, vai, bebê, chama na bola Vai gravando a vela Estourou, bebê! E vai, e vai, e vai Chama na bola, meu filho! Vem! Ô, bebê! Pode balançar! Beloto no piseiro Eu vou beber, eu vou querer fazer loucuras com você Terererê, terererê, terererê Eu vou beber, eu vou querer fazer a cama balançar Parararará, parararará Chama da pressão! Sai mais um do Beloto, menino! Assim, ó! É o Beloto no piseiro diferente, eu gosto Já tô chegando pra dançar e beber É o Beloto no piseiro diferente, eu gosto Chama na bota até o dia amanhecer É o Beloto no piseiro diferente, eu gosto Já tô chegando pra dançar e beber É o Beloto no piseiro diferente, eu gosto Chama na bota até o dia, vai! Eu vou beber, eu vou querer fazer loucuras com você Terererê, terererê, terererê Eu vou beber, eu vou querer fazer a cama balançar Parararará, parararará Eu vou beber, eu vou querer fazer loucuras com você Terererê, terererê, terererê Eu vou beber, eu vou querer fazer a cama balançar Parararará, parararará É o beloto no piseiro diferente, eu gosto Já tô chegando pra dançar e beber É o beloto no piseiro diferente, eu gosto Chama na volta até o dia amanhecer É o beloto no piseiro diferente, eu gosto Já tô chegando pra dançar e beber É o beloto no piseiro diferente, eu gosto Chama na volta, assim ó Eu vou beber, eu vou querer fazer loucuras com você Eu vou beber, eu vou querer fazer a cama balançar Eu vou beber, eu vou querer fazer loucuras com você Eu vou beber, eu vou querer fazer a cama balançar Parararará, parararará Vai gravando a velar Bora meu parceiro Lecão Lava Jato Tamo junto menino Beloto no piseiro Aô Carolina, você tá me perseguindo bebê Então vem que essa é mais um do beloto esforado Assim que funciona E já seguiu meu Instagram, aceitei no Facebook Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Tá no feed, nos stories, Carolina tá um gosto Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Já seguiu meu Instagram, aceitei no Facebook Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Tá no feed, nos stories, Carolina tá um gosto Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Meus status, ela comenta pra chamar logo atenção Carolina, aí já é tentação Vai Carolina, ô Carolina Tu tá funcionando tudo no meu Face, no meu Insta Carolina, ô Carolina Pode ficar à vontade, pois nossa vibe combina Carolina, ô Carolina Tá funcionando tudo no meu Face, no meu Insta Carolina, ô Carolina Pode ficar à vontade, pois nossa vibe combina Carolina Desse jeito, o pai não aguenta Vou confessar, eu também tô afim Já seguiu meu Instagram, aceitei no Facebook Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Tá no feed, nos stories, Carolina tá um gosto Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Já seguiu meu Instagram, aceitei no Facebook Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Tá no feed, nos stories, Carolina tá um gosto Tá querendo um crush, ela tá querendo um crush Meus status, ela comenta pra chamar logo atenção Ô Carolina, aí já é tentação Carolina, ô Carolina Tu tá puxando tudo no meu face, no meu insta Carolina, ô Carolina Pode ficar à vontade, pois nossa vai me combinar Carolina, ô Carol Tá puxando tudo no meu face, no meu insta Carolina, ô Carolina Pode ficar à vontade, pois nossa vai me combinar Vai gravando a vela Mais uma do Beloto e Sorada, menino Ô Carolina Beloto no Pizeiro Aô, sentimento Mais uma nossa composição, Jô na piscina, tamo junto Vai gravando a vela Hoje você vacilou, valorizou, perdeu Sua chance acabou de vez A fila anda Tô aqui nesse bar Tomando tequila só pra esquecer Não seu amor As suas mentiras Porque o amor já era Vou procurar outra na balada Porque você agora tá com nada Porque você agora tá com nada Porque você agora tá com nada O nosso amor já era Aô, sentimento Aô, sentimento Vou procurar outra na balada Porque você agora tá com nada Porque você agora tá com nada O nosso amor já era Vou procurar outra na balada Porque você agora tá com nada Porque você agora tá com nada O nosso amor já era É página virada Você deixou ela de lado Pra beber com seus amigos Teu mole no piseiro Que avião sai do afim Ela se joga tirando o arro Gatinha quase louca Subindo e descendo sensualizando Com o dedinho na boca Ela se joga tirando o arro Gatinha quase louca Subindo e descendo sensualizando Com o dedinho na boca Opa, opa Gatinha dando sopa Opa, opa Gavião cai de boca Opa, opa Gatinha dando sopa Opa, opa Gavião cai de boca Tome cuidado com sua mulher, viu? Tá cheio de gavião nesse piseiro Você deixou ela de lado Pra beber com seus amigos Teu mole no piseiro Que avião sai do afim Ela se joga tirando o arro Gatinha quase louca Subindo e descendo sensualizando Com o dedinho na boca Ela se joga tirando o arro Gatinha quase louca Subindo e descendo sensualizando Com o dedinho na boca Opa, opa Gatinha dando sopa Opa, opa Gavião cai de boca Opa, opa Opa, opa Gatinha dando sopa Opa, opa Gavião cai de boca Xiii Deu mole no piseiro Perdeu pro parceiro A gente discutiu E ela saiu No meio da noite ela assumiu Saí atrás dela E logo avistei ela Olhando pra cima eu encontrei A gente discutiu E ela saiu No meio da noite ela assumiu Saí atrás dela E logo avistei ela Olhando pra cima eu encontrei E você tava toda perdidinha Olhando pro céu Tava te procurando Ai meu Deus do céu E você tava toda perdidinha Procurando Eu estava Olha eu cheguei pra te levar E você tava toda perdidinha Olhando pro céu Tava te procurando Ai meu Deus do céu E você tava toda perdidinha Procurando Eu estava Olha eu cheguei pra te levar Pra caça A gente discutiu E ela saiu No meio da noite ela assumiu Saí atrás dela E logo avistei ela Olhando pra cima eu encontrei A gente discutiu E ela saiu No meio da noite ela assumiu Saí atrás dela E logo avistei ela Olhando pra cima E você tava toda perdidinha Olhando pro céu Tava te procurando Ai meu Deus do céu E você tava toda perdidinha Procurando Eu estava Olha eu cheguei pra te levar Mas você tava toda perdidinha Lento pro céu Tava te procurando Ai meu Deus do céu E você tava toda perdidinha Procurando Eu estava Olha eu cheguei pra te levar Pra casa